Fala rapaziada boa do YouTube, beleza? Estamos aí mais uma vez, nós da Revisa K Eu sou o Leandro, você já me conhece Estamos aqui com Sebastião também Para fazer um vídeo a respeito de manutenção e automotiva Eu achei interessante fazer essa tomadinha rápida aqui Vai ser um vídeo curtinho, mais cirúrgico Pra você achar rápido o teu problema Se você tiver com esse BO aí na sua piscina Se você é proprietário de veículo e está com algum problema Chegou pra nós aqui essa manhã Uma Land Rover Vox, esse carro lindo aqui atrás Vou mostrar pra vocês, beleza? 2012, tá? Olha o defeito aí, ó A ventoinha não desarma, o carro está desligado E a ventoinha não desarma, tá? O cliente, ele percebeu Chegou na sua garagem, no caso, né? E percebeu que o carro não estava desarmando a ventoinha Mesmo quando a ventoinha estava desligada Mesmo, perdão, quando o carro estava desligado Então ele trouxe o carro pra nós aqui Pra nós olharmos e nós já matamos aí o defeito Gostaria de estar compartilhando aí com vocês aí, beleza? Aqueles que gostaram do vídeo Dê aquele like e resposta Se inscrevam no nosso canal Que a nossa meta agora é atingir 2 mil inscritos Só atingir 2 mil inscritos eu vou fazer um vídeo aqui de agradecimento Tá? Pra vocês aí, por toda a força que vocês nos dão Certo, Tchão? Certo, tamo junto aí E aí, Tchão, qual é o defeito desse carro, meu irmão? O defeito da ventoinha ligada direto O bisu que eu vou dar Quando você colocar o scanner Que a temperatura estiver normal Não tiver alta Ela é direto e ela põe direto nela Porque ela está de contato fechado Ela sempre vai ser defeito É isso aí, galera No caso do módulo, né? No módulo, sim, é Isso, no módulo da ventoinha Vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu, tá bom? Fica prestando atenção aí Vamos lá, Tchão, vamos tirar o módulo Bom, galera, já tiramos o módulo, tá? O módulo é bem simples de tirar Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ele pega mais ou menos nessa parte aqui, ó, tá? É rápido, você tira esse módulo com facilidade Ele já está aqui na mão, tá? Aparentemente ele vem fechado Não tem nada assim que a gente possa Identificar de efeito Mas a gente já vimos que A corrente ela não estava cessando Por quê? Porque ele automaticamente dentro do módulo Ele tem um relê Pode-se dizer, né, Tchão? É Um relê que... Vou mostrar pra vocês aqui Vocês vão entender melhor Vamos lá Tirar na tampa, beleza? Aqui nós temos aqui um circuito, né? Uma placa de circuito E temos aqui dois... Capacitores Dois capacitores Você pode perceber, ó Que esse capacitor ele tá magrinho, olha Tá vendo, pessoal? O capacitor tá certinho Olha como é que esse aqui tá mais inchado Vou tentar pegar pra vocês, ó Ó, os dois juntos, ó Esse engordou, olha só Então nós conseguimos identificar aqui Que o capacitor abriu Certo? Então aqui, galera É... Infelizmente é um serviço que Pra fazer esse módulo aqui Trocar capacitor e fazer um serviço dele É um pouco chato Porque é uma peça difícil de achar, né? Não vende aí no mercado Aí pra linha automotiva Então nós sugerimos ao cliente A fazer a substituição do módulo, tá? O módulo novo já está aqui Vou mostrar pra vocês Beleza, galera? E automaticamente também Por precaução A gente também vai fazer a substituição também da... Ventuinhas Das ventuinhas, beleza? Vamos trocar as ventuinhas Porque geralmente quando dá esse defeito É porque as ventuinhas já estão com problema de desgaste Tá? E acaba afetando aqui logo na peça Que recebe a maior carga Que é o módulo, tá? E já vamos colocar no lugar aqui Vou mostrar pra vocês aqui Que já vai acabar já o problema de ventuinha Ficar armada direto, tá bom? O defeito aqui, no caso Que eu quero mostrar pra vocês É o módulo da ventuinha, certo? Mas é interessante que você troque todo o conjunto As duas ventuinhas, tá? A ventuinha auxiliar A ventuinha principal E módulo Beleza, galera? Vou colocar aqui no lugar Pra deixar pra vocês o defeito solucionado Bom, galera Pra dar aqui, no caso, finalizar o nosso vídeo aí Nós já substituímos, tá? Essa aqui é a peça ruim Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui ali O... Como é que já tá funcionando Já mudou Não tá mais já no último estágio Tá vendo? Já estamos aqui com o módulo já preso no lugar A ventuinha funcionando normalmente Não tá mais direta Para Tá vendo? Parou Ó Arrgou de novo Beleza? O ar-condicionado tá ligado Até mesmo pra poder facilitar aqui E vocês verem que o sistema voltou A ficar operacional Certo? Ó lá, ó Funciona Módulo novo Tá vendo? Ó Vê como funciona Para E é isso, galera Tá resolvido Problema aí solucionado Manda um alô pra rapaziada aí, tchau Tamo junto aí, pessoal É isso aí, galera Tamo junto Um abraço When it's just you Well, times can be tough When there's no way to catch up